Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes mesmo a respeito do Fortnite Vera Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de um vazamento da própria Epic Games de um possível modo por tempo limitado que provavelmente vai ser lançado muito em breve. Desde ontem à noite, muitas pessoas me mandaram imagens como essa. Essa imagem foi enviada pelo Francisco, valeu mano, tamo junto, que mostra que dentro do lobby, naquele quadradinho de notícias, tem uma notícia escrita o seguinte, Rodada Armada Lunar. Só que quando o pessoal clicava na notícia, ela não aparecia na imagem inteira. Ou seja, foi um vazamento da própria Epic Games somente nesse pequeno quadradinho de notícias aí no lobby do jogo. E logo depois, essa notícia foi removida, ou seja, confirmando que de fato foi um vazamento de um modo por tempo limitado da própria Epic Games. Quer dizer, eu não sei se é um modo por tempo limitado, mas como o nome da notícia é Rodada Armada Lunar, eu acredito que sim, vai ser um modo que vai ser lançado muito em breve. Então, se você gosta de modos por tempo limitado, esse modo possivelmente vai ser bem diferenciado, já que ele nunca foi lançado antes no jogo. Só que, claro, nada confirmado por enquanto. Se tiver outra informação sobre isso, obviamente, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E olhem só, manos, um assunto muito importante que eu separei nesse vídeo é sobre a mudança de preço dos E-Bucks no PlayStation 4. Quando eu entrei no meu Twitter hoje, eu fui bombardeado com mensagens do pessoal me avisando que tem um bug no PlayStation 4, que o preço dos E-Bucks aumentou. Eu sei que tem muita gente pensando que é um bug, só que, manos, não é um bug de fato, o preço aumentou sim. Olhem só, essas imagens foram enviadas pelo T-Virus, valeu, mano, tamo junto também, que ele mostra a mudança dos preços. Então, se você conhece algum amigo que joga no PlayStation 4 e adora comprar V-Bucks, mande esse vídeo urgente pra ele, pra ele ficar ligado que, infelizmente, hoje, nessa plataforma, o preço dos V-Bucks aumentou bastante. E, por enquanto, não teve uma explicação, né, a respeito disso no perfil oficial do Fortnite Brasil. Porque, tipo assim, lá na gringa, o preço dos V-Bucks não mudou, já que lá o preço é em dólar, tá ligado? Então, eu acho que o preço aumentou por conta do aumento do dólar, só que, mesmo assim, mudou somente no PlayStation 4. O preço dos V-Bucks no Xbox e no PC continuou o mesmo, né, como dá pra ver aí na tela. 1.000 V-Bucks é 31 reais, 2.877, 5.123 e 13.500 V-Bucks, 307 reais. E essa mudança no PlayStation 4 é muito grande. Então, se você comprar, por exemplo, o pacote de 3.500 V-Bucks no PlayStation 4, é mais de 100 reais mais caro, tá ligado? Uma mudança completamente absurda. E, como eu disse, por enquanto, a Epic Games do Brasil não falou nada sobre o assunto. Vamos ter que esperar, né, pra ver o que eles vão falar sobre isso. E eu não duvido que, em breve, vai mudar também o preço dos PC e do Xbox. Quem sabe vai aumentar também. Só que, claro, nada confirmado. Vamos ter que esperar o que eles vão falar sobre o assunto. E, é claro, né, quando eles comentarem alguma coisa sobre, eu vou falar sobre isso aqui no canal. Só que um detalhe, não aumentou somente o preço dos V-Bucks, como também o preço dos pacotes. Como, por exemplo, o pacote da Quebra-Mar custava antes, né, 15 reais. É o preço padrão de pacote iniciante. E agora tá praticamente 20 reais no PlayStation 4. Uma mudança bem, bem chata também. Então, né, se você conhece algum amigo que joga no PlayStation 4, mande esse vídeo pra ele urgentemente, porque ele, com certeza, vai querer saber dessa notícia bem, bem importante. Então, deixe embaixo nos comentários, né, qual a sua opinião a respeito desse assunto bem polêmico, aí, né, da mudança de preço dos V-Bucks. E uma coisa que eu acho bem interessante falar nesse vídeo pra vocês, caso vocês não saibam, é sobre a atualização dessa semana. Todo mundo tá ligado que, nesse capítulo 2, as atualizações praticamente sempre estão acontecendo nas quartas-feiras, né? Só que, claro, né, em muitas semanas dessa temporada, não tivemos atualização nenhuma. E na semana passada, não tivemos atualização, e nessa semana, muita gente pensa que vai ter, mas também não vamos ter atualização, tá? Porque a última atualização massiva foi da versão 11.40, ou seja, a próxima atualização massiva vai ser da versão 11.50, correto? E já foi anunciado pela própria Epic Games, lá no site deles, que essa atualização da versão 11.50 vai ser lançada somente no começo de fevereiro, ou seja, possivelmente, somente na próxima semana, ok? Então, essa semana não vamos ter atualização, mas na próxima semana já vai ter muito conteúdo novo, é claro, todas as novidades eu vou trazer aqui no canal. Então, se você tá ansioso pra atualização dessa semana, não vai ter somente aí na próxima semana, ok? E olhem só, rapaziada, eu quero comentar agora sobre esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado AlphaSilverHulk. Ele colocou aqui uma imagem que eu achei bem interessante, que eu também concordo bastante com ele. Ele escreveu o seguinte, porque a Epic Games não organiza direito as skins de certas raridades. Todo mundo sabe que nos últimos meses, a Epic adicionou várias raridades novas para itens, como a raridade de gelo, de lava, da sombra, sombria, série ícones e tudo mais. Só que eu não sei por que os itens dessas raridades ficam todos embaralhados no meio do inventário. E você sabe, né, que o inventário é separado por raridade. Tem lá no começo as skins lendárias, depois as épicas raras e, por fim, as skins incomuns. Só que as skins dessas raridades diferenciadas ficam todas embaralhadas. Tem lá em cima duas skins de gelo, aí lá embaixo outra skin de gelo, tá ligado? Eu não sei por que elas não ficam juntas, não ficam 100% organizadas. E isso, pra falar bem a verdade, dá uma certa agonia, né, dá sim uma dor de cabeça olhar pras skins, né, bem, digamos que, embaralhadas, nada a ver. Eu não sei se é um bug, pode ser sim que é um bug, mas já faz um bom tempo, né, que isso está no jogo. Então, por que a Epic não coloca essas skins diferenciadas dessas raridades todas juntinhas, com certeza, será uma organização muito mais bacana pro seu inventário. Eu acho que vocês concordam comigo, deve ser uma coisa bem simples pra Epic Games colocar aí no jogo, né? E olhem só, já que eu falei agora em post do Reddit, eu queria falar sobre essa criação dos laras chamado Calminerly. Ele fez um lobby muito da hora pra esse capítulo 2. Todo mundo tá ligado que a Epic, né, digamos que parou de fazer lobbies especiais de cada temporada. Só que, manos, ele fez um lobby muito show em 3D do capítulo 2, como dá pra ver, tem ali na frente a skin do Glooposo, né, na sua versão de roxo, aí da versão da prorrogação, e atrás tem uma base aí da organização Ego, só que é no meio do mapa e parece muito real, e pelos comentários o pessoal gostou demais. Tipo assim, sinceramente, eu não tenho problemas com o lobby atual, eu até que gosto da aparência do lobby, mesmo que não tenha, digamos que, o tema da temporada, só que eu notei que muita gente tá reclamando de estar enjoada dessa aparência, digamos que, muito simples, tá ligado? O pessoal gostava, sim, de aparências aí com o tema da temporada. Só que, manos, eu concordo com uma coisa, a Epic já deveria ter lançado há um bom tempo, uma função no inventário, uma opção nova, na verdade, para você customizar a aparência do seu lobby. Então você poderia colocar, por exemplo, a aparência do lobby da quarta, da quinta temporada, desse capítulo 2, uma aparência clean, né, como a atual do jogo, enfim, você escolher a aparência do lobby, acho que seria uma parada muito legal ser lançada aí no futuro do jogo. Pra falar bem a verdade, acho que isso já deveria ter sido lançado, mas quem sabe pode ser lançado na próxima temporada, não custa ter essa esperança. E esse exemplo, essa criação que o Sisuaro fez do capítulo 2 aqui do lobby, eu achei muito legal, ficou muito realista. Ele até fez as quatro bases aí, né, pra todo mundo do seu esquadrão ficar de pé. Eu, sinceramente, gostei muito. Então, né, eu acho que será bacana, é porque pensar em colocar, sim, uma função no inventário para customizar os lobbies nas próximas temporadas, enfim, né, comente sua opinião a respeito desse assunto aqui também. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o recorde mundial da partida solo com mais duração no Fortnite. Tipo assim, eu acredito que quando você joga uma partida solo e você fica em primeiro colocado, né, você ganha a partida, ela dura no máximo 30 minutos estourando, tá ligado? E pasmem, o youtuber LaserBean, que não sei se vocês conhecem, tem mais de 10 milhões de inscritos, ele fez uma live com o seu amigo chamado Alex Ace e também com seus fãs, e ele criou uma partida solo personalizada e que ele conseguiu ficar vivo com o seu amigo mais de uma hora dentro da partida. Aí você me pergunta, mas, ó Gabs, como que ele fez isso, já que no final, né, de 30 minutos, a safe zone, né, fica minúscula, na verdade não existe mais, e o pessoal vai acabar morrendo automaticamente dentro da tempestade. É tipo assim, quando o mapa ainda estava safe, todo mundo da partida começou a pescar muitos peixes. E no final da partida, todo mundo colocou os peixes dentro ali da tempestade, né, no círculo do central, e só ficou ele e o amigo dele comendo peixes mais de 30 minutos seguidos sobrevivendo dentro da tempestade, assim batendo o recorde mundial da partida solo com mais duração na história. Enfim, olhem só esse vídeo bem engraçado aí. Como deu pra ver, teve um momento que o amigo dele ficou sem peixes e acabou morrendo. Obviamente, né, porque os peixes são limitados, uma hora ou outra ia acabar, mas eles ficaram muito tempo somente comendo peixes, né, sobrevivendo dentro da tempestade, e assim batendo o recorde mundial da partida solo com mais duração na história. E no final ele mostra lá no modo replay a duração da partida. Teve exatamente 1 hora, 4 minutos e 55 segundos de duração, de fato. Um recorde muito insano quebrado por ele. Parabéns ao Laserbeam e ao Alex Ace. Foi um recorde bem da hora e que eu achei bem legal te falar aqui no vídeo pra vocês também, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você acha que seria legal a Epic lançar no futuro uma opção no inventário para customizar os lobbies, eu acho que seria bem legal, mas enfim, quero saber as opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pro amigo seu, né, que joga no PS4 pra ele ficar ligado nessa mudança de preço nos V-Bucks. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! E aí